Salve galera, meu nome é Italo do canal Zé Priguita e hoje vamos falar das informações do GTA 6 que a gente espera que seja verdade. Isso se dá porque a Track 2 acaba de registrar uma nova tecnologia que deve aparecer em seus próximos jogos. Para quem não conhece a Track 2, é uma multinacional americana, publicadora, desenvolvedora e distribuidora de videogames e periféricos, The Video Games. A Track 2 é a proprietária integral da Rockstar Games e a 2K Games, onde a sede da empresa está em Nova York, com sede internacional em Winston, Reino Unido. Os games da nova geração de console devem ser muito realistas, ainda mais com essa nova tecnologia. Depois de Strauss Enix, dono da Track 2, ter afirmado que os futuros jogos da produtora iriam caminhar para o fotorrealismo. Foi descoberta uma patente que parece seguir esse rumo nos jogos da empresa dona de produtora como Rockstar Games e idos K2. A nova patente, registrada pela Track 2, visa explorar com mais eficiência os recursos computacionais dos PCs mais avançados e consoles da nova geração, como Playstation 5 e Xbox Series X, para criar simulações realistas. A Track 2 cita como exemplo o suor dos atletas em jogos de esportes ou o uso de água no corpo dos personagens de jogos do mundo aberto, como o futuro GTA 6, quando entram em contato com os rios, lagos ou mares. A patente e tecnologia desenvolvida pela Track 2 ainda pode ser aplicada para representar sangue, chuva ou até qualquer outro tipo de fluido, até mesmo lágrimas de um personagem ou do orvalho que se forma na vegetação de um cenário, de mundo aberto ou fechado. Como no GTA 6, com mudanças climáticas em um ciclo de dia ou noite. A companhia ainda afirma que o uso dessa tecnologia patenteada vai ajudar na poupança de capacidade de processamento e memória, que se traduz numa maior oprimitização de outros aspectos dos títulos Nasty Green, como gráfico, iluminação, inteligência artificial e animação. Em minha opinião, eu sei que o tão esperado de GTA 6 vai ser incrível. Se você também acha isso, deixa aí nos comentários para me ficar sabendo a opinião de vocês sobre essa nova tecnologia da Track 2. Deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, informações do mundo do games. E é isso que eu faço. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e... Fui! Fui!